Eu sabia que isso um dia poderia acontecer Fala, entretador, tudo bom? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre o acontecimento que deu essa instabilidade do Facebook e o porquê eu acabei aprendendo algumas coisas sobre isso Então fica até o final desse vídeo aí que estarei falando pra você o que eu aprendi com essa instabilidade, com essa queda do Facebook e do Instagram e do WhatsApp Então fica até o final desse vídeo que estarei falando um pouquinho mais sobre isso Mas se você ainda não é inscrito no canal, acaba se inscrevendo agora também pra não ficar por fora dessas novidades, dessas dicas e técnicas de como você trabalhar online e também trabalhar com marketing de afiliados e negócios online em geral Então se inscreva agora nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e também no sininho ao lado pra que você não possa perder nenhuma das notificações que o YouTube acaba enviando pra você E se você já gostou desse vídeo aí também, já deixa o seu like aí pra estar ajudando a nossa comunidade Bom, vamos lá então para o conteúdo Bom pessoal, se você verificou há uns dias atrás aí, aconteceu um fenômeno um pouco inesperado para muitas pessoas O WhatsApp, o Instagram e o Facebook ficou muito instável E muitas pessoas não conseguiam enviar áudio, nem às vezes conversar, mandar imagens Até mesmo links também não estavam conseguindo E aí eu acabei pensando uma coisa, falei, poxa, se eu estivesse sustentando todo o meu negócio no Facebook Com certeza eu ia deixar de faturar muito Porém, com certeza que eu não deixei de fazer isso, né? Eu investi em outras coisas também Então aí eu percebi que eu poderia estar compartilhando esse pensamento um pouco mais com você Eu sei que já algumas vezes eu já comentei sobre colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Sobre aqui no meu canal, sobre algumas dicas aí de como você empreender da forma correta E eu gostaria de novamente trazer pra você Porque esse acontecimento que acabou, né? De passar, porque agora está estável o Facebook, o Instagram e o WhatsApp Porém, eu gostaria de passar essa dica pra você Que seria você não colocar todos os seus ovos no mesmo cesto Essa é uma dica muito importante porque eu comecei a refletir Eu comecei a ver que muitas pessoas sustentavam o seu negócio no Facebook E eu comecei a pensar, poxa, se o Facebook bloquear eles Se o Facebook um dia sair do ar, que é o que aconteceu mesmo E eu comecei a falar, cara, eles vão acabar perdendo muito dinheiro com isso E eu, como afiliado orgânico, eu trabalho muito com a questão da parte orgânica Com o tráfego orgânico E eu acabei tendo vendas, mesmo assim, nesses dias de estabilidade E eu comecei a falar, poxa, pena aqueles caras que investem apenas em Facebook De forma orgânica ou paga também Eles acabam perdendo faturamentos E eu comecei a pensar e falar Poxa, eu poderia passar isso aí pra minha audiência Falar um pouco mais sobre essas questões aí De você não colocar todos os ovos no mesmo cesto Eu indico a você também trabalhar com o YouTube Indico você também trabalhar o e-mail marketing, blog, mini-site Dentre outras plataformas Porque é por esses fatos que acontecem Se uma plataforma sair do ar, você vai ter outros ganhos em outro lugar Então é muito importante você ter essa mentalidade empreendedora De você não apenas colocar todo o seu negócio sustentado apenas em um alicerce Mas sim você pegue e amplie mais o seu negócio Em diversos tipos de negócios Por exemplo, Facebook, Instagram, Whatsapp, blog, mini-site Até mesmo tráfego pago também Você pode estar aplicando também o seu negócio Então esse aqui é um vídeo bem rápido mesmo Um pouco pra refletir o que aconteceu Nesses dias aí que o Facebook e o Instagram saíram fora do ar Eu trabalho com o Instagram e tentei fazer postagem não dava Fazer login também não dava WhatsApp não dá pra mandar link Então assim, aconteceu muitas coisas assim Que se eu sustentasse apenas em um lugar Eu poderia ter levado um grande prejuízo Essa aqui foi uma minha dica Uma coisa bem rápida mesmo que eu queria passar pra vocês Porque é uma coisa que eu aprendi Eu aprendi durante esse empreendedorismo E eu gostaria de passar pra você Pra que você possa refletir um pouco mais Sobre será que realmente vale a pena Colocar todos os seus ovos em um único cesto Essa aqui fica a minha dica Espero que vocês tenham gostado E que você também possa aprender um pouco mais Sobre empreendedorismo Como você ampliar mais seus alicerces do negócio online Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Mas também se você ainda não é inscrito no canal Pessoal, algumas horas atrás eu gravei um vídeo Falando sobre três presentes que eu ia dar pra vocês Que seria três consultorias que eu iria dar de graça Pra cada um que estivesse inscrito no meu canal E também que estivesse acompanhando a minha live Surpresa, digamos assim, né? Que vocês possam estar ganhando essas três consultorias Claro que pra cada pessoa vai ser sorteado uma consultoria Então dessa forma, eu gostaria de falar pra você que se inscreva no canal Porque quando completar 30 mil inscritos Eu estarei entrando numa live surpresa E estarei fazendo uma live e sorteando, digamos assim, né? Mas na verdade seria dando de presente três consultorias de uma hora a cada E eu estarei dando dicas e técnicas de como você trabalhar com tráfego orgânico, tá? Então esse aqui é um presente como forma de agradecimento a você Que está acompanhando já há um bom tempo aí O meu canal, o meu trabalho com marketing de afiliados E você que é inscrito no canal E se você não é inscrito também, já se inscreva agora Porque assim você vai estar recebendo a notificação Do vídeo que eu estarei subindo aqui no canal E se eu entrar numa live, quando completar 30 mil inscritos Você vai ficar por dentro também E poderá acompanhar também esse presente que eu estarei dando pra você E se você é aquelas pessoas que fica apostando em loteria Em questão de um milhão, né? Um milhão de pessoas, mais na verdade, né? A chance de você ganhar é muito pouco Então se você está inscrito no canal que tem 30 mil inscritos Você vai ter uma grande probabilidade de ganhar esse presente também, tá ok? Então se inscreva agora no canal aí E também não se esqueça, dá o like embaixo também Pra estar ajudando a nossa comunidade E também se você gostou desse vídeo E dá surpresa também no final aí desse vídeo, tá ok? Então eu fico por aqui Um forte abraço, Diogo Mitsuda Fico com Deus, tchau, tchau 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 Tchau